Olá turminha, tudo bom? Hoje nós vamos estudar sobre fração. E o que é fração? Olha só, fração é quando a gente pega qualquer objeto assim, tipo chocolate, uma pizza, e a gente reparte ela em pedaços. Então, fração são partes do inteiro. Por exemplo, aqui, aqui eu peguei uma barrinha de chocolate, dividiria quatro vezes, mas só peguei duas partes dela. Então, isso aqui está representando uma fração. Que fração seria essa? Dois quartos de chocolate. Ou seja, vocês observaram que fração são pedacinhos de alguma coisa, como de barra, de chocolate, pizza. Nós pegamos ela e dividimos em várias partes. Então, essa parte que a gente tirou vai ser chamada fração. E foi uma partezinha que a gente tirou dela, tá certo? As frações, elas estão divididas em fração própria, fração imprópria, fração aparente e fração equivalente. Olha só, quantos tipos de frações existem. Existem as frações próprias. Por que é uma fração própria? Porque, gente, o numerador, que é essa partezinha aqui, ó, é menor do que o denominador. Quando aparecer uma fração desse tipo, eu vou saber que a fração é o quê? A fração é a fração própria. Por quê? O numerador dela vai ser menor do que o denominador. Então, eu coloquei aqui, ó, três quartos, dois sextos e um quinto. Observe que todas, o numerador ficou o quê? Menor do que o denominador. Então, toda vez que isso ocorrer, a fração vai ser uma fração própria. A fração, para ela se tornar imprópria, o que é que tem que acontecer? O numerador, ele é maior do que o denominador, tá certo? Na fração própria, o numerador é menor. Na imprópria, o numerador é maior do que o denominador. Observe aqui, ó, quatro terços, nove quartos e oito quintos. Então, observe que todas apresentam o quê? O numerador maior do que o denominador, tá certo? Na própria, ficou o quê? Isso aqui ficou, o numerador ficou o quê? Menor do que o denominador, certo? E a fração aparente? O que será que quer dizer fração aparente? É quando a fração é imprópria, ela apresenta um número natural. Então, por isso que ela se torna uma fração aparente. Por exemplo, aqui tem nove terços. Eu posso dividir o nove por três, que ele vai dar o quê? Um número natural. Por quê? Nove dividido por três vai dar igual a três. Oito dividido por quatro dá igual a dois. Por quê? Duas vezes quatro, oito. E três vezes três, nove. Tá certo? Então, eu vou multiplicar ou dividir. Nove dividido por três vai dar igual a três. E oito dividido por quatro vai dar igual a dois. Por isso que eu coloquei dois exemplos aqui, ó. De frações aparentes, né? Por quê? Porque, ó. O nove, ele vai ser dividido por três. E o oito vai ser dividido por quatro. Então, oito dividido por quatro vai dar igual a dois. E nove dividido por três vai dar igual a três. E uma fração equivalente? Como é que eu vou saber que ela é equivalente? Olha só. Na fração equivalente, elas representam a mesma parte do inteiro. Tanto falecer cinco séculos ou quinze, vinte e um. Certo? Por quê? Porque é só multiplicar, ó. Cinco vezes três vai igual a quinze. Sete vezes três é vinte e um. Todas vão apresentar o quê? O mesmo inteiro. Por isso que ela se torna o quê? Uma fração aparente. Tá certo? Aí, eu coloquei aqui, ó. Cinco sétimo e quinze e vinte e um avos. Tá certo? Então, quando isso aconteceu, eu posso ver que a fração, ela é, ela apresenta o mesmo inteiro. Armei o mesmo inteiro. Por quê? Porque se eu multiplicar cinco vezes três vai dar igual a quinze. Se eu multiplicar sete vezes três vai dar igual a vinte e um. Então, o que é que podemos observar é que as frações, elas são pedaços de um inteiro. Elas se apresentam de formas próprias, imprópria, aparente ou equivalente. Na fração aparente, o número vai tecer por quê? Um número natural. Na equivalente, elas apresentam o mesmo inteiro. Se eu colocar aqui, por exemplo, seis décimos. Colocando seis décimos, essa fração, ela é própria ou ela é imprópria? Ela é uma fração própria. Por quê? Porque o numerador é o quê, gente? O numerador é menor do que o denominador. Se eu colocar, por exemplo, dois oitavos, ela é própria ou imprópria? Ela é uma fração própria. Por quê? Porque o numerador é menor do que o denominador. Mas se eu colocar aqui oito sextos, como é que vai ser aqui? Vai ser uma fração imprópria. Por quê? Porque o numerador é maior do que o denominador. 10 sexto vai ser uma fração imprópria, tá certo? Então, gente, a fração, ela é dessa forma. É só a gente saber, né, definir cada um. Como é que eu vou escrever dois oitavos? Aí, ó, dois oitavos. É, oito sextos. Vou escrever, ó, oito sextos. Tá vendo como é fácil? É, seis décimo. Se aqui tivesse doze. Como é que é que eu ia ler? Seis doze avos. Quando passa do dez, nós chamamos de avos, tá certo? Seis doze avos. Seis quinze avos. Depende da forma que você apresentar. Se você apresentar dessa forma aqui, ó, eu não posso ler seis sobre quinze. Não, fica errado. Seis quinze avos. Oito doze avos. Quatro quinze avos. Tá certo? A gente não lê quatro quinze, seis quinze, oito doze. Fica errado. Seis quinze avos. Oito doze avos. E quatro quinze avos. Tá certo? Olá, gente. Olha só o que eu trouxe para vocês. Nós vamos falar sobre a reprodução das plantas. Olha só, gente. As plantinhas, elas são iguais aos seres humanos. Então, elas também precisam se reproduzir. Tá certo? Então, com a sua reprodução, vai aparecer o quê? Vai aparecer novas plantas. Por isso que as plantinhas, elas são consideradas seres vivos. Porque elas nascem, elas crescem, elas reproduzem e elas morrem. Então, preste atenção. Para a plantinha reproduzir, é necessário apresentar duas reproduções. As reproduções sexuadas e as reproduções assexuadas. E, como todo mundo, elas também têm as suas partes. Nós vamos falar aqui do geniceu, que é o ovo de reprodução feminino. O androceu, que é o ovo de reprodução masculino. As pétalas e as pétalas. Então, cada uma dessas partes tem as suas utilidades. Tá certo? Por exemplo, a plantinha, ela é junto, né? Ela precisa da sua reprodução. Então, as pétalas, elas apresentam, observando aqui, vamos poder os olhar aqui. Elas apresentam várias formas, apresentam várias cores. Podia ser aqui roxinho, podia ser aqui amarelinha. Mas, tinha escolhido a cor vermelha. Elas também apresentam diferentes texturas. Nunca é a mesma textura. Sempre vai ter alguma diferença. Tem umas mais grossas, tem umas mais finas. E também as cétulas, que é essa partezinha aqui. Então, no geniceu, ela guarda o quê? Guarda o ovário. Onde fica guardadinho os pólenes. Tá certo? E, através desses pólenes, é que vai o quê? Vai haver a reprodução. Vai fazer com que outras plantinhas nasçam. Tá certo? As pétalas. Tem umas pétalas que são cheirosas, né? E apresentam várias cores, tá bom? As plantinhas, elas nascem. Elas precisam que a gente cuide bem delas. Que a gente arruia elas bem direitinho. Que a gente ajeite a terra para que elas possam se reproduzir melhor. Então, elas precisam de alguns cuidados. Existem plantinhas. Elas têm o quê? Elas têm caroços, né? Existem outros que não têm. Então, elas variam de várias formas. Elas se apresentam de várias formas. Tá certo? Então, a plantinha, ela é muito importante para a nossa vida. Vocês vão observar bem direitinho quando vocês leem o texto. Tá certo? Lá, vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.